Oi gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tô aqui nessa manhã, ó esse lugar aqui maravilhoso fazendo um vídeo pra vocês, tá bom? tô aqui mostrar esse lugar aqui maravilhoso é daqui, ó, um lugar ótimo pra tirar foto eu gostava de vir pra quem, gente? pra essas pedras pois é, não fica legal a foto? olha aí, ó é porque eu não trouxe o meu tripé esqueci mas eu vou aqui, gente, ó isso aqui é a rocinha cheia do meu sudo ele planta todo ano aqui só que esse ano ele não plantou aqui ele plantou na roça lá embaixo e outra só que aqui tem uns andu andu do ano passado hoje já tá florando mas só uma flor, né? mas é assim mesmo porque precisava cortar ele pra ele botar de novo pois é, gente, a todo ano meu sudo planta essa roça aqui toda de andu feijão e milho só que agora ele plantou numa mais lanche botou numa outra lá pra baixo e aí eu vou postar pra vocês isso aqui, ó olha que lindeza aí, ó dá pra vocês ver o que é isso aqui vamos ver tá um mato grande aqui mas ó olha aí, ó quem conhece e aí, ó quem conhece isso aqui é isso aí, gente é pitomba isso é um saco, ó pra me colocar pitomba pra levar pra casa porque é muito bom, gente chupar pitomba quando não tem nada pra fazer ai, passa a tarta todinha chupando pitomba é ótimo ó, gente, ó o carrego que tá, ó carrego enorme olha esse cacho aqui, ó olha olha que lindo tá bem caprichado, né ó, eu vou levar umas pra minha soca desse aqui ela quer umas ela quer só inchadinha vamos ver, né quer outro pé já esse aqui, ó tá no chão essa galha, ó olha, gente legal aí, ó olha esse cacho como tá olha esse cacho o tamanho agora eu vou ver esse aqui essa pitomba aqui é mais gostosa do que essa essa aqui é boa mas essa é melhor só que eu acho que não tá não tá madura ainda porque ela tá com covid mas talvez tá, gente olha que legal eu vim tá com 15 não 8 dias que eu vim eu olhei essa dali e eu não tava boa ainda só que essa daqui já tá olha que bom ó vou tirar dessa olha o tanto não foi tirada ainda gente pitomba aqui, ó meu sogro gosta de tirar pra vender mas como tava verde mas vamos ver se vai tirar se for tirar vai dar um bieirão bom porque tá cheio olha aqui, ó é porque não foca muito bem ó mas tá cheio olha o Odrinha ali subindo na cerca ó gente o pé é bem grande deixa eu mostrar aqui pra vocês bem pra vocês verem como é legal ali é o meu Joel ali, ó que tá debaixo do pé de pitomba aí, ó olha o tanto lá em cima gente, ó tá assim pra ver tá dando pra ver, né gente pois é olha aí, ó ó o meu Joel lá em cima gente, esse menino é incrível, gente ei Joel tá atendendo faz 10 anos ah, gente olha o tempo passa tão rápido que eu pensei que o Joelzinho ainda tinha 8, 9 anos não era 10 mas já tá com 11 anos gente mas o nego é uma fera viu, ó pra subir no pau ó eu mesmo não consigo pra mim subir aqui eu tenho que colocar uma cadeira uma cadeira de pau pra mim subir já ele, ó sobe de boa é demais tem uma facilidade grande mas também o pessoal fica em cima dos pés de pau coitada, é difícil subir em pé de pau porque é difícil só que agora eu tô perdendo mais o medo gente tem que subir no pé de pau porque pra tirar a jaca tem que subir porque eu não vou deixar de comer jaca por causa que eu não com medo de subir aí tô subindo agora esse ano eu subi foi muito pé de jaca só não subia ainda esse pé de pitoma mas eu reviro ele todinho esse pé de pitoma também pra tirar as pitoma lá de cima mas olha gente como tá eu vou dar pausa aqui pessoal eu vou tirar as pitoma agora aí olha que legal ei gente é a nossa fartura aqui do nosso Ceará viu é um lugarzinho bom não precisa a gente tá comprando né a gente só vem no pé e tira olha esse pé olha esse cachorro que legal olha aí aí Joselma quem vai ver esse vídeo que ama essas pitombinha é Joselma gente minha amiguinha de São Paulo que pena mas ela vai vir no meio do ano talvez ainda tenha mas é provavelmente ainda tem alguns pés porque isso aqui ainda tá verdinho isso aí tá bem verdinha a cor né ninguém sabe por dentro é isso aí eu vou aqui botar as pitombas aqui no saco minha sogra quer uma bem de vezinha não sei se eu vou encontrar mas vou ver se eu acho gente eu vou dar pausa ó já vou dar as pitombas aqui mas vou dar pausa no vídeo aí já já eu mostro pra vocês esse saco aqui cheio e vou mostrar ali uma coisa pra vocês prontinha gente olha ai já enchi esse saco ó e isso aí ó de essas verdinhas a gente pensa que tá verde né mas não está tá bem madruginha hum vem aí hum tinha boa eu vou deixar aqui ó já enchi esse saco aí eu vou aqui mostrar pra vocês olha o lugar lindo aí bem verdinho ó vou mostrar aqui pra vocês um pé de pau que ele é bem grande gente bem enorme ó tá vendo daí ó olha aí gente ó talvez vai ficar escuro ó esse é o dois pé de pitomba esse e esse é o dois pé de pitomba daqui eita gente olha aqui tá cheio de vassoura vou aproveitar e vou arrancar uma logo vou arrancar uma que é pra mim varrer o terreiro peraí ó que legal essas vassoura aqui é ótima pra varrer o terreiro e tá cheio vou levar uma pra mim fazer porque eu varro o terreiro bem rapidinho com elas é isso aí aqui tem um pé de de espinho olha o tanto gente que tá já no chão mais ai esse espinho não coopera gente aqui é um pé de jaca junto com o pé de caja ó esse aqui é jaca dura olha o tanto de jaca meu Deus e tem muito hein gente essa jaca aqui é ótima essa jaca desse pé muito boa mesmo e bom de subir também ó que legal pois é ó começo daqui ó tá de cajá no chão tá vendo aí ó os cajá tem bastante acho melhor o suco vou ver se tem muito ó e bem dos dois pés ali é um que é outro a emenda aqui ó de cajá no chão ó só é porque aqui é o tanto de caroça que já instruiu mas tem bastante elas estão boas desse jeito aqui ó olha o tanto elas estão sadias olha olha como está bem sadia esse aqui é o melhor ó ó eu amo comer essas frutinhas ali dentro é muito gostoso mas eu só gosto quando eu encontro ele bem fechado sem ser aberto eita acho que está cheio mesmo hein tem bastante tem muito cajá acho que esse aqui é cajá do verdadeiro eu acho que sim olha o tamanho desse gente ó grande né agora vou mostrar o tronco dele pra vocês mostrar o tronco pra vocês verem como é grande enorme acho que esse esse pé de pau aqui deve ser muito muito antigo ó olha que legal ó teve um dia que choveu aí nós fiquemos aqui ó não temos pra ficar aqui ó nessa loca a gente fica aqui de boa e o pé de pau ó as loca dele ó que legal ó que legal gente ó dá pra uma pessoa se esconder aí ó e dormir olha ó se tiver chovendo ó só pega umas painha bota aqui ó pronto ó a casinha tá feita é isso aí gente esse pé de pau é incrível ó é muito grande parece com os pés de pau que tem lá na Amazonas né eles pesam de pau bem bem enorme ó ele é todo assim ó todo rocado ó esse lado a largura dele ó porque não dá muito bem pra ver aí mas ele é grande ó não dá muito muito bem pra vocês assim focar realmente como é mas ele aqui é acho que uns quatro homens por aí ó pra abraçar ele é de três a quatro homens é isso aí gente é só o vidinho de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aí sugestão de vídeo pra eu fazer pra vocês mostrando nosso lugar ou sugestão de comida pra fazer é isso aí os pratos aqui que nós gostamos de comer e é isso aí gente se inscrevam no canal deixem joinha se assim vocês deixem já me ajudar eu ficaria muito feliz tá bom e um super abraço pra cada um de vocês e fiquem todos com Deus tenham um ótimo dia tá bom